Bem-vindos, seres de luz, a mais esse projeto Conexão com o Sol. Hoje é o nosso quinto dia e estaremos fazendo conexão com Cassiopeia. Cassiopeia é uma constelação. Ela está no nosso céu, localizada no hemisfério celestial norte. Ela tem o formato de um W. Ela possui cerca de 30 estrelas visíveis ao Lulu, além de outras e as cinco principais que formam o desenho da letra W. Vamos dizer, para essa constelação de estrelas, eu te reconheço e agradeço. Por nos abrir seus portais interdimensionais, através dos quais acesso mais espaços da minha própria consciência. Agradeço pela luz que me chega e me traz mais expansão e facilidade no meu despertar. A sua luz me banha e me reconecta com a minha própria luz, me permitindo ir para as outras dimensões que já esperam por mim. Reconheço a presença constante dos seus influxos magnéticos que atuam, liberando as emoções densas, promovendo o retorno das nossas células ao seu estado original. Abro o meu coração e, de braços abertos, me conecto à sua luz que chega até a Terra, carregada de códigos luminosos e transformo as minhas moléculas e átomos, expandindo a minha consciência, coloco-me à disposição para receber mais ainda de você, através dessa conexão que fazemos agora. Abro o meu coração para receber ainda mais dessa luz que modifica todo o meu sistema eletromagnético, tornando-me mais receptiva a todas as frequências que chegam e a toda a transformação necessária para a minha ascensão. Reconheço que todo esse processo é a pura expansão do amor que começa a abrir o meu coração, ativando a força motriz deste lindo portal e me levando para novas paragens das novas dimensões. Expandir para essa consciência maior me leva para os meus espaços internos de autoconhecimento do meu próprio ser. E eu sou grato. Sou grato por estar aqui e poder me conectar à sua luz e à sua presença. Meu coração se enche de amor e gratidão. Neste momento, me conecto ao meu ser essencial e recebo tudo o que está sendo disponibilizado para mim através da sua luz. E seus raios de pura luz emitem frequências que chegam até a mim e harmonizam as minhas células. Sinto a luz entrando e atingindo os menores espaços, percorrendo todo o meu corpo e me iluminando. Eu me volto para ti e recebo mais desta luz e me envolvo completamente neste processo de total conexão. Eu te devolvo em frequências de gratidão por tudo o que recebo de ti. Expando na gratidão e permaneço com ela.